Genos Big Town Chef é uma coleção Genesis que vai ter 10 mil NFTs, um play to earn e um drop de criptomoedas chamada Burp. Essa NFT é extremamente valiosa e tem muito hype ao redor dela. Eu vou te falar como você pode concorrer a um freebent dessa NFT que pode te dar 10 vezes de retorno. Então fica comigo que tem muita coisa interessante. Mas antes da gente cair de cabeça nesse projeto do Genos Big Town, eu vou mostrar para vocês aqui minha primeira coleção de NFTs. Essa coleção de NFTs saiu de uma ideia que eu tive há algum tempo atrás e eu gostei muito do conceito de usar planetas como seus amigos. Essa coleção de NFTs foi criada exclusivamente para dar suporte ao canal. Então se eu já te ajudei de alguma forma com o meu conteúdo, eu peço que você minta uma dessas NFTs. Eu coloquei ele no preço de uma tique porque custa apenas 60 centavos de dólar para ser acessível para todo mundo. Então se você gosta do meu conteúdo, você me acompanha, se eu já te ajudei de alguma forma ou já te trouxe dinheiro, eu peço que você me apoie através dessa coleção. Foi uma experiência muito interessante criar essa coleção, eu gostei bastante. E eu já escrevi um roteiro completo para fazer um mini curso que eu vou postar lá no meu grupo do Telegram, totalmente de graça. Onde eu vou te mostrar todo o processo que eu tive, desde a criação do gráfico até o upload aqui nessa plataforma chamada Launch My NFT, que você pode botar suas NFTs aqui para a venda. Eu vou te mostrar tudo o que eu fiz aqui em torno dessa NFT. Como eu criei esses gráficos usando um programa de vetorização sem saber desenhar, usando apenas a mouse. Então essa coleção pode ser sim uma iniciativa para você criar sua própria coleção com gráficos ainda melhores do que o meu. Se eu já te ajudei de alguma forma, eu sugiro que você minta. O link está na descrição. E como sempre, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. Obrigado a todo mundo que participa do grupo do Telegram. E obrigado para todo mundo que assiste o vídeo, deixa o like e comenta. Então vamos lá para a Dinos BigTal Chef. Bom, esse drop aqui é um dos drops que mais estão prometendo. Ele vai ter sua data de mint no dia 16. Bom, o que acontece? Essa coleção aqui vai ter 10 mil NFTs. Além disso, vai ter um PlayToEarn. E além disso, vai ter drop de uma criptomoeda chamada Burp, que vai ser o token do PlayToEarn. Mas, Johnny, quem é o criador por trás e por que essa coleção é hypada? Bom, o que está por trás desse game, dessa coleção e desse token é esse cara aqui, Gino Giacampo. Que é um chefe de cozinha italiano muito famoso mesmo. Só no Instagram a gente pode ver que ele tem 1.5 milhões de seguidores. Então o cara é estourado mesmo, muito hypado. Fora as outras redes sociais dele, que ao todo se somam 6 milhões de pessoas. Esse game aqui pode não ser o maior lançamento do ano em relação a CryptoGames. Mas a coleção de NFTs pode ser considerada, sim, uma das maiores coleções que vão ser lançadas nesse momento. E vão ter 2 mil free mint. Então, de 10 mil nós vamos ter 2 mil free mint. Eu vou te ensinar como você participar ou concorrer, na verdade, a essa white list aqui. Bom, aqui a gente tem mais algumas informações no próprio site mostrando que vão ser 10 mil NFTs. E são gráficos únicos, todas as NFTs vão ser singulares. Além disso, vai ser garantido para o holder que tiver esse NFT, os drops que vão ter futuramente. Inclusive o drop de CryptoModa, que é o drop de Burpee, que vai ser a moeda. A gente pode ver que já teve alguns free mint aí, na verdade. E já estão sold out. E agora só tem o Junior Chef, que vai ser as últimas 2 mil NFTs. E essas 2 mil NFTs, como eu disse para você, vão ser mintadas no dia 16. E esse pré-registro aqui, para vocês concorrerem ao free mint, termina no dia 15. Então, ainda nós temos 5 dias aí para participar. E vão ser 2 mil vagas. Bom, a gente pode ver que o jogo vai ter uma qualidade muito boa. Tem o Chef, que é um influencer aí, um cara forte por trás. Então, essa NFT aqui tem o potencial de te dar 10 vezes o que você investiu, com certeza. Vou deixar o link na descrição para vocês entrarem aqui no site, para vocês analisarem por si só também o projeto em si. A gente pode ver aqui que vai ter o lançamento ainda das free mint, que no caso vão ser 10 mil NFTs. Os gráficos são bem legais, são gráficos 3D, qualidade premium, vai ter token. Vai ter escolinha também. Se você quiser também jogar, aí montar o seu time, vai ter escolinha também. E esse cara aqui é o grande cara por trás desse game, que é o Dino Diacampo. Ele, como eu disse para vocês, é um cara bem famoso aí da cultura gastronômica. Ele é um dos maiores chefes aí, atuais aí, vivos. E o cara simplesmente tem uma fanbase gigantesca, que todas as suas redes sociais somam mais de 6 milhões de pessoas. Então, o cara é muito forte mesmo. Além disso, ele está trazendo aí uns chefes aqui, chefes que vão participar também do projeto, e pessoas fortes aí no ramo da gastronomia. Eu vou deixar para vocês aqui, não só essa página aqui, também o roadmap deles aqui, para vocês entenderem mais um pouco sobre o projeto, sobre tudo o que vai rolar. Mas o que mais importa para nós é a free mint. Bom, um projeto com esse que tem um potencial de ganho enorme, vai ser concorrido. Por isso que eles fizeram a base do sorteio. Para você participar, você vai entrar nesse site aqui da Free Mint, que é um site onde você pega essas listas de free mint através de sorteio. E a gente pode ver que vão ser 2 mil pessoas sorteadas. Eu sempre faço vídeos e sempre bate uma audiência de 3, 4 mil pessoas. Então, com certeza, muitos de vocês vão participar e podem sim ganhar uma dessas vagas aqui, desses 2 mil spots. Aqui está falando para você ter Ethereum, só que aqui no site principal a gente pode ver que é Polygon Studio. Então, eu não acredito que seja na rede Ethereum, mas sim na rede Polygon. E isso ajuda muito mais para a gente, porque afinal vai ser muito mais barato. Então, como eu disse para vocês, o MIT vai ser dia 16 e o registro final vai ser dia 15. Tá, Johnny? Vou participar, vou mintar. O que eu vou ganhar? Nós vamos estar concorrendo a 2 mil NFTs. Essas 2 mil NFTs, você vai poder jogar no Play to Earn deles. Então, você já vai ter 2 mil NFTs. Uma dessas NFTs vai ser única. Então, vai ser um NFT que vai ter uma qualidade e um valor no mercado do próprio jogo e em mercados secundários, como a OpenSea, valores altos. O projeto é feito e gerenciado pelo Dino de Campo, que é a celebridade por trás. A gente pode ver que ele tem 6,5 milhões de seguidores por todas as redes sociais que ele tem aí. E ainda tem mais de 60 investidores por trás do projeto também. Enfim, estúdio em Londres. O projeto é extremamente grande. E quando você receber a sua NFT aqui, você mintar a sua NFT, com certeza você vai poder vender ela quando se valorizar. Porém, você vai perder o drop do Burpee, que vai ser o token do jogo. Então, basicamente, você lidando com essa NFT aqui, você tendo essa NFT na sua carteira, você vai ter possibilidade ainda de ganhar tokens do game. Então, o jogo se valorizando, muita gente entrando no jogo, você vai ganhar ainda dinheiro com a sua NFT. No caso, uma renda passiva. Como eu disse para vocês, todos os links vão estar na descrição. Inclusive, esse aqui que é o nosso principal, que é da PreMint. Se você entrar aqui e deixar a sua vaga garantida aqui no sorteio, você vai entrar aqui com a sua MetaMask e vai clicar em Connect Wallet. Você vai ter que estar conectado aí na sua carteira. Clica aqui. Você vai conectar. Vai dar as confirmações que você precisa. Connect Wallet. Vou usar aqui a MetaMask. Vou aceitar aqui. O pop-up não pode abrir para vocês porque não está configurado aqui no OBS, mas eu vou conectar aqui. Conectando. Vou assinar aqui o contrato desse site aqui, que é um site confiado, que é o PreMint. Pronto. A minha Wallet foi registrada e simplesmente vou ter que conectar agora com o Twitter e conectar no Discord. E vou botar o meu e-mail aqui. E pronto. Vou clicar. Click to register e pronto. Feito. A partir do momento, nós estamos participando do sorteio dessas 2 mil vagas. Quando você for sorteado para as 2 mil vagas, quando fechar o dia 15, no caso, no dia 16, você vai receber esse e-mail aí. E você vai ter o link para a mintagem oficial. Eu desejo, como sempre, muita sorte para vocês porque eu acredito muito na minha comunidade. Eu sei que a gente já pegou diversos drops incríveis e que foram extremamente valorizados. E esse vai ser mais um. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Mais um conteúdo aí. Acredito que seja um conteúdo único. Não sei ainda. Mas eu sempre trago em primeira mão esses drops aqui que eu encontro lá fora para vocês de maneira rápida para a gente garantir as nossas vagas como foi esse no Chainsmokers, foi na Mundal e tudo mais para ser mais uma vitória para a nossa comunidade. Então, se você não faz parte do meu grupo do Telegram, eu aconselho a você entrar. Essa ideia aqui de mint aqui, inclusive, todos os links que estão aqui, eu já tinha compartilhado lá no grupo do Telegram. Então, já tinha gente já participando lá antes mesmo de aparecer no YouTube. Então, se você quiser ter os conteúdos em primeira mão, eu aconselho que você entre lá no Telegram para a gente trocar ideia, fazer amizade. E é isso. Então, se você quiser também me apoiar no canal aí, você pode mintar uma das minhas NFTs da minha coleção oficial e vai estar me ajudando aí a manter esse trabalho que eu faço aqui de excelência e qualidade para vocês. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like se você ainda não deixou. Comente algo do fundo do seu coração. E vocês são incríveis. Até mais.